Com mais de 2 mil destinos para viajar, a Guanabara acaba de adquirir mais de 50 novos veículos de última geração que passam a integrar a frota mais moderna do país. Quem tem mais detalhes é o Júlio Medeiros. Não é difícil encontrar motivos para viajar de ônibus, afinal, ele consegue sim oferecer uma experiência única. Além de aproveitar a vista de todo o percurso, você enfrenta bem menos burocracias e passagens mais baratas. E nada melhor do que embarcar com a Guanabara, que além da simplicidade do preço, tem a capacidade de transportar seus passageiros para vários destinos. Guanabara sempre traz novidades aqui para a população do Piauí. É um estado muito importante da nossa operação. Estamos aqui há 32 anos. E a primeira novidade é que toda a nossa operação de longo percurso, ou seja, de Teresina para São Paulo, para Brasília, para Goiânia, hoje são realizados com ônibus Double Decker, igual a esse que aparece aí no vídeo, com serviço sem leito, com o máximo de conforto para os nossos clientes, com Wi-Fi, USB. O nosso cliente vai ter uma experiência única nessas viagens de longo percurso. Beneficiando os moradores da cidade de Floriano, Picos, Bom Jesus, todo o sul do Piauí, Parnaíba, Piripiri, que nós temos essas ligações para Brasília, Goiânia ou São Paulo. Acabamos de fechar a compra de mais 30 novos Double Decker, sendo 20 semileitos, 100% semileitos, 10 leitos semileitos, somando aos 20 que nós adquirimos já no primeiro semestre, são 50 novos Double Decker ao longo de 2024, no investimento com recursos próprios de aproximadamente 100 bilhões de reais. A preferência por viagens de ônibus tem crescido em todo o país, como revela uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a Abrat. Ao escolher viajar na Guanabara, você terá uma infinidade de opções de horários à disposição. Não importa se você precisa viajar de manhã, à tarde, à noite ou durante a madrugada, certamente encontrará um horário de partida que atenda às necessidades. A Guanabara disponibiliza para os seus clientes o Viva Fidelidade, o maior programa de benefícios no transporte rodoviário do país. Com o Viva, suas viagens viram pontos. Esses pontos você troca por passagens grátis ou complementa, junto com o dinheiro, o valor da passagem. É muito prático, basta se inscrever no vivafidelidade.com.br, você vai receber um e-mail, confirma e a partir daí você já vai pontuar na sua próxima viagem. E quanto mais você investe, mais pontos você ganha e vai poder trocar por passagens grátis. É a Guanabara sempre procurando surpreender e encantar os seus clientes. E lembrando que nós temos as nossas salas VIPs, diversas salas VIPs como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Teresina e vem mais por aí. Coisa boa, Chanta. É que essa matéria foi feita para me lembrar que eu tenho que viajar também. E até a próxima. Obrigado.